Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora, o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! O Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição do 658 de hoje, sábado 9 de setembro, não, 9 de julho de 2011, vamos às manchetes. 10 bueiros prestes a explodir no centro. O hospital dá comida e remédios fora da validade a crianças. Corpo de Juan ficou escondido debaixo do sofá. Amor no ar, teleférico, já atrai turistas no alemão, ou ao alemão, né? Estas outras notícias de capa de um dia, você vai saber, junto com algumas notícias do site Ovo Chico. Hoje tem 5 lindas na coleção 60 anos do dia, e mais, e mais. Hoje tem 5 lindas no volume 1 da coleção enciclopédia Disney de um dia. A manhã, coleção enciclopédia Disney de um dia, coleção exclusiva, segundo volume. Todos em capa 2, com 32 páginas recheadas, com inesquecíveis personagens da Disney e Disney Pixar. São 6 volumes interdíveis, juntando 5 lindas, pagando 7 lindas, você vai receber 1 volume da coleção. Coleção enciclopédia Disney de um dia, no seu jornal, o dia. Como o Rio gosta de ler. E o jornal Andromorim começa... As outras notícias, você vai saber, vamos lá no Jornal Andromorim, que já está lá, pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, 1 real e 20 centavos. Isso mesmo, 1 real e 20 centavos. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro. 2 reais e 40 centavos. Isso mesmo, 2 reais e 40 centavos. E o site de O Dia Online? www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br E o dia, ganhando na loteria, o marido chega para a esposa e pergunta. Querida, senhor sincero, o que você faria se eu ganhasse na loteria? E a esposa respondeu. Eu pegaria metade da grana e caíria fora. Aí o marido pegou o bilhete. Tá aí, ganhei, 2 reais, pega 6 e sai daqui. Por favor. As notícias, por favor. O Jornal André Amorim A notícia mais quente do dia. Hospital da comida e remédios, fora da validade a crianças. Pai de menina que se trata contra câncer, fez a denúncia. Diretor e mais dois fãs presos. Pronto, baby, nega irregularidades. Na página 25 do dia, mais detalhes. Nas páginas 12 e 13, na sessão Rio de Janeiro, 10 doei os prestes a explodir no centro. Constatação é no CREA RJ, que vistoriou ruas movimentadas. Corpo de Juan ficou escondido debaixo do sofá. Trabalhado no confronto em que Juan também foi atingido e morto, o testemunho usou o capuz na reconstituição. Revelação foi feita por testemunho, que também afirma ter visto o menino ser colocado dentro de patrulha da PM. Reconstituição do crime no bairro Danon, em Nova Iguaçu, aconteceu ontem. Amor no ar. Teleférico já atrai turistas ao alemão. Moedores de fora da favela também curtem a novidade. Luiz e Irassema fizeram passeio romântico. Detrás na página 10 do dia. Nas páginas, ou na página 23 do dia, na sessão Paris, réu do meu salão pode pegar mais de mil anos de cadeia. Na página 8, na coluna e informe do dia, aperto na polícia. Registro de autos de resistência, só com armas e pência. É, vai ser um aperto na polícia. Na página 18, na sessão Economia, na coluna E, na sessão Economia, plano de saúde fica 7,9% mais caro e vai cobrar atrasados. Na página 47, na sessão Ataque, Brasil de Neymar, tenta virada na Copa América em jogão com o Paraguai. Boa sorte, Brasil. É. E agora, as notícias do site Ofuxico. Após polêmica com a SBT, Alexandre Frota quer aposentar quadro. Ele diz que não teve nenhum problema com a emissora. Alexandre Frota começou a semana em meio à polêmica com a SBT, em que participa do quadro Batman e Robin, no programa A Passe é Nossa. Em comunicado emitido por sua assessoria de imprensa, Frota diz que pessoas do alto escalão da emissora vetaram sua contratação fixa na emissora e que iria se dedicar ao Identidade Frota, que ele prefere chamar de espetáculo e não Stand Up Comedy. Em conversa com Ofuxico, ele falou sobre sua passagem pelo canal Silvio Santos. Afirmou que não teve nenhum problema com a emissora e que pode aposentar o quadro em vez de levá-lo para a outra emissora. Estou terminando a minha temporada do Batman e Robin. Essa é uma temporada vitoriosa. De todas as temporadas, essa é a melhor, pelo envolvimento de toda a equipe. A gente vai terminar essa temporada e eu vou me dedicar ao meu espetáculo de humor, afirmou. Questionado se ficaria no SBT, caso fosse contratado, Frota não descartou a possibilidade. Eu quero trabalhar, principalmente, independentemente, ou independente da emissora. Não é que eu tenha qualquer tipo de problema com isso. Não tive nenhum problema com o SBT, apenas fiquei sabendo que não vou prolongar a temporada do Batman e Robin. Foi o que disse o Frota. Em meio aos boatos de que levaria o quadro, que tem feito grande sucesso no humorístico para outro canal, Alexandre comentou que o mais sensato seria aposentar a atração. Como o quadro meu, eu posso apresentar em qualquer emissora, Globo, Record, RIS TV. Posso também aposentar, porque ele ficou muito marcado e tem uma história muito verdadeira e boa com a praça nossa. O Carlos Alberto Nógriga me deu muita oportunidade. Entendeu? O mais sensato é terminar o quadro e não levá-lo para outro lugar. Porque lá foi onde o quadro nasceu, apesar de ter sido criado por mim, ressalta Alexandre Frota. E agora, a última do jornal Amém Amorim. E a última do jornal Amém Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, Xuxa entrevista Lady Gaga para seu programa. A cantora falou sobre seu álbum, Bom Vizuê. O TV Xuxa deste sábado, na Globo, promete. A Rainha Os Baixinhos vai exibir uma entrevista com a cantora pop Lady Gaga, diretamente do México. Na entrevista, a cantora pop do momento falou sobre o lançamento de seu novo e polêmico álbum, Bom Vizuê. É um disco que fala sobre a identidade, sobre o amor, a si mesmo e conhecer quem você é, disse ela. Gaga também fala sobre a experiência de ter sido criado para o povo da América Latina. Foi uma loucura ver os fãs pulando e lutando, contou a intérprete de Jonas ao TV Xuxa. Posso despedir? Lady Gaga ainda mostrou a pessoa sensível que tem por trás de todas as perucas e maquiagens e se despediu da apresentadora com carinho. Beijo, te amo Xuxa, disse a cantora pop do momento. A entrevista que foi gravada no mês de maio vai ao ar no programa de hoje, sábado, dia 9, no TV Xuxa, na Rede Globo de Televisão. Muito bem, muito obrigado pela companhia e pela audiência, o Jornal André Morim, edição 1658 de hoje. Sábado 9 de julho de 2011, fica por aqui um super vídeo para vocês. Um forte abraço e até amanhã se Deus quiser. Tchau pessoal, a gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, abençoada, abençoada. A cobertura genical contigo, hein? Assim é, Abba Praia. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.